Fala galera, aqui Ken, falam vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Gurizada acabou de ser liberado a atualização 18.30 e claro né, já tem aí vazamentos, novidades Vou comentar com vocês então primeiramente os itens vazados, mostrando aí as skins Olhem só, a Epic Games vai lançar a versão zumbi dos heróis né A Epic tinha lançado um tempo atrás a versão zumbi do jogador de futebol E agora vai ter também a versão zumbi dos heróis e vai ter de todas as skins né Tanto as 5 masculinas como também as 5 heroínas, beleza? Então serão 10 skins no total né, claro vai ter a opção de você comprar o pacote com mais skins Com aquele desconto em V-Bucks, mas aparentemente também vai ter a opção de você comprar cada skin separadamente E como todas elas são da raridade de época, acredito que cada skin vai custar 1500 V-Bucks E um detalhe importante é que essas skins também são personalizáveis, beleza? Tanto os heróis né, normais, como também essa versão zumbi Você vai poder né, customizar e tudo mais, então tá aí uma parada importante E olhem só mano, outra skin época vazada é a versão sombra do Midas, exatamente Bom, não é né, tipo um vazamento muito novo Porque a skin né, já tinha sido encontrada há quase um ano nos arquivos do jogo basicamente E agora né, finalmente vai ser lançada né, já foi atualizado ali com a tag da loja Com um novo design né, vai ter uma mão tipo dourada ali e tudo mais Então sim né, confirmado, a versão sombra do Midas vai chegar na loja aí já nessa próxima semana Custando então né, pelo jeito 1500 V-Bucks E a última skin vazada hoje pertence a raridade rara Que é essa skin de pipoca, olha só né, uma pipoca ali com aquele óculos de 3D E como se trata da raridade rara né, pelo jeito vai custar 1200 V-Bucks Olhem só o resto aí dos itens vazados Temos aí então uma mochila lendária, Last Reality Matrix né Que é a mochila aí da skin da Rainha do Cubo, muito da hora E também tem algumas mochilas raras Olhem só, a mochila aí do hamburgão dourado né, de El Duhado Acho que é assim que se fala Também tem a mochila Blood Moon Rising Slurpee Slushing Que é tipo ali uma bebida, tá ligado Também tem uma mochila de abóbora Que é aparentemente uma mochila que vai ter vários estilos bem legais E também né, tem ali uma capa Standed Mantle E por fim então né, tem uma mochila ali que é tipo um holograma Chamado Dead Pixels E olhem só mano, também foi vazado aí duas picaretas Uma picareta épica chamada Reality Render Que é a picareta aí da Rainha do Cubo E também tem a picareta rara Anti-Matter Pulse E olhem só mano, ainda falando do conjunto da Rainha do Cubo Também vazou então a Zadelta dela né Que é da raridade lendária Queen's Procession Que é uma Zadelta muito da hora E aparentemente vai ser uma Zadelta exclusiva Só da skin da Rainha do Cubo tá Que é tipo como se fosse uma escada ali descendo né Muito louco Eu curti muito essa Zadelta E pro pessoal né, que gosta aí de envelopamento Dois foram vazados hoje Dois da raridade rara Um chamado Galactic Carnaval Que tipo tem um alienzinho ali né, bem engraçado E também um envelopamento ali um pouco mais colorido Que é de tinta né, chamado Splat, Splat, Splat E olhem só mano, hoje foi encontrado também Um novo patch Chamado Remus Fazia muito tempo né, que um patch não era vazado Então pelo jeito né, vai chegar na loja Se você curte patch Você vai poder comprar finalmente um novo patch na conta E também vazou né, essa música aí do lobby Da Rainha do Cubo né Que é a música que tocou, acho que se eu não me engano No trailer né, que foi anunciado semana passada Quando a Skinner foi revelada pra gente E por fim então né, falando das danças e gestos Olhem só, tem esse gesto épico Que é o gesto aí né, dos heróis personalizáveis né Na versão zumbi Chamado Zumbin E também tem esses dois gestos incomuns Um chamado Rinshoot e o outro Butterbunny Beleza? Então tá aí mano, todos os itens né Que foram vazados na atualização de hoje Que vão chegar na loja ao longo da próxima semana Então se você curtiu né, os itens e tudo mais Já vai preparando os e-bucks na sua conta E rapaziada, outra parada muito interessante É que aparentemente o bunker vai ser aberto hoje mesmo tá Quando o servidor ficar online A gente já vai poder encontrar aquele bunker né Gigante perto aí da Toca do Gato aberto Eu vinha comentando essa teoria né Que ia ser aberto pela Doutora Sloane E agora já é confirmado O local do bunker né, mudou aí de censurado Para a área de preparação da Ordem Imaginada E já foi vazado então né O pequeno vídeo que mostra esse local já por dentro Conferem só Então tá aí uma parada muito interessante né O bunker eu pensava que ia ser aberto só no final da temporada Mas vai ser aberto agora né Então vai ter alguma coisa né Rolando por aí com certeza né Vai ter alguma coisa importante no bunker Eu não acho né Que ele ficou todo esse tempo durante o capítulo 2 Tipo fechado Só para ele ser aberto né Mostrar ali um local da Ordem Imaginada E nada mais Eu acho que sim né Vai ter uma grande preparação ali nessa área Que vai né Significar alguma coisa com certeza tá Lembrando que a Ordem Imaginada né Meio que foi destruída Vou dizer assim Não foi destruída Mas depois do evento né Final da temporada passada Tipo não ocorreu né Como a Doutora Sloane imaginava né Aconteceu em previstos Aí lá na nave alienígena Então pelo jeito né Eles vão se recuperar Tipo dentro aí do bunker E vai ter alguma coisa muito importante Tenho certeza Com relação à Ordem Imaginada No final da temporada Um detalhe importante também Que vale deixar claro É que pode ser Que a próxima temporada Já seja o próximo capítulo Apesar de aparecer né No menu Que vai ser a temporada 9 E tudo mais A Epic Games não ia deixar logo de cara né Pra gente no menu Que ia ser o lançamento do capítulo 3 Já a próxima temporada Tá ligado Então assim né A possibilidade que a próxima temporada Já vai ser o próximo capítulo E no final aqui dessa né Então vai ter um evento Com relação à Ordem Imaginada né E tudo mais A Rinha do Cubo Com certeza Uma parada importante Nesse bunker Finalmente né Foi aberto Depois de dois anos O capítulo 2 Já foi lançado Em outubro de 2019 Somente agora né Em outubro de 2021 O bunker foi aberto Vamos ver né O que a Ordem Imaginada Vai preparar aí Pra gente Dentro aí do bunker né E só voltando A falar um pouco Sobre os itens vazados Tá aí então na tela Novos estilos Para itens já existentes Na verdade né Tem alguns itens ali Que ainda não chegaram oficialmente né Que são os itens Da Rinha do Cubo Que eu mostrei antes Mochila, Picareta E as a Delta dela Vão ter né Dois estilos diferenciados Um estilo chamado Obliterator E o outro chamado Island Bane Né Estilos bem legais Uma Picareta né Também recebeu uma nova versão Picareta duplas Ali versão assombrada Que era o conjunto né Da skin da Rush Que também recebeu a versão assombrada Com sua mochila E a skin do Asivate né Mochila ali E as a Delta Receberam A versão Dark né Também bem da hora Então se você tem Alguns desses itens na conta Fique ligado que hoje Você já vai estar recebendo Essas novas variantes Tá Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui no vídeo Deixa nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou aí Dos itens vazados né Finalmente agora confirmado O Mi da Sombra né Vai chegar oficialmente Na loja do Fortnite Manos Eu tava esperando muito isso Acho uma skin muito bonita Também vai ter então No lançamento de versão Zumbi dos heróis né Um tempo atrás A Epic fez a mesma coisa né Com jogadores de futebol E como os heróis né Também fizeram muito sucesso A Epic não é burra né Vai aproveitar esse sucesso E lançar né Mais versões Aí das skins agora né Na versão de Halloween E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Aqui da atualização né Que foi liberada agora há pouco Da versão 18.30 E quando o jogo né Já ficar online Pelo jeito A gente vai poder né Visitar dentro aí Do bunker né Que finalmente foi aberto Depois de dois anos Aí no mapa do jogo Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui 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 E eu fui